Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, continuação do nosso passeio, trajetório aqui em Paraty. Já estamos em Paraty, Rio de Janeiro, pegando a estrada sentido Rio Santos, para encontrar a nossa pousada, para deixarmos as nossas coisas, nos trocarmos e irmos almoçar e fazermos percursos históricos aqui, né? E aí vocês vêm junto comigo aqui, são 13 minutos ou 12 minutos, dona Nunez? Ok, 13, ela falou. Então vamos lá, turbulência, para o lado contrário, aonde está indo esse Fusquete? É uma marina muito bonita, talvez a gente vai passar lá para tirar umas fotos. Vários barcos, vários embarcações, é um lugar top mesmo. Até eu que nunca tinha visto, estou impressionado. Não achei que ia dar tanto valor ali, é um negócio tão bonito. E agora estamos aqui, pegando essa estrada, esse trecho bacana. Depois de rodarmos, aí praticamente quase 3 horas e pouco de estrada, pegarmos, como vocês viram aí no vídeo anterior, uma descida estrondosa, né? Para chegar onde chegamos. É, não é fácil não, hein? Não é fácil, não é mole, mas nós estamos de tramo. Espero que todos vocês tenham curtido o vídeo anterior, que estejam também aproveitando o feriado prolongado do dia 20. Está certo que o feriado, eu não sei se é só no Guarulho, não sei se em São Paulo também, mas, quem estiver aí no feriado do dia 20, esteja aproveitando esse feriado prolongado aí. Já na reta final do mês de novembro, o já é 20, mano. Caramba! Dezembro já está na cara aí, estão fazendo gol. E aqui realmente é um local muito bonito, muita fauna. São árvores nativas de região litorânea. Nós estamos aqui, ó. Rodando e curtindo. Claro que seria interessante passar aqui o nosso amigo Peugeot, mas, cadê? O espaço para ultrapassar, né? Vamos pegar o primeiro verão, vamos lá. Não podemos ultrapassar em faixa contínua. Não pode dar ruim, ainda mais numa curva. Vamos lá. E vamos, que vamos. Só admirando e curtindo. Falando da autonomia da moto, que foi muito top até agora. E uma coisa interessante, galera, que me chamou a atenção, é que ali, mais para trás, no centrinho, mais ou menos, de Paraty, né, tem muitos jeeps. Jeeps. Opa. Vai. Ô, vovô. Então, muito jeep, galera. E... Está restaurando o sabor da barra. O cheiro, o cheiro está bom. Olha aqui do nosso lado, hein? Eita. Então, muitos jeeps que fazem o turismo daqui. Com os próprios motoristas como guias. É... E a galera se diverte. Agora, não... Que era para passar, alguns não passou. Opa, rabacinho de frente. É, mas o do tal também tem aqui, ó. Ó, a barraca do ceris. Está saindo o ceris. Eu aqui, preocupado com... Para a gente chegar no destino. E a companheira aqui, espulhando já, hein? Tá certo. Vou ver no lugar para dar dinheiro. Só pensa em comer. E vamos que vamos, galera. É muito divertido estar aqui. Caraca, que da hora, hein? Quero mostrar o marzão para vocês. Nossa, olha. Show, hein? Show demais. Imagina dividir isso aqui com os amigos, hein? É, sensacional. Bom, pessoal. Então, vou prolongar, tá? Vou dar um corte aqui. E assim que eu estiver já na localidade, eu volto a gravar para vocês. Beleza? Vamos, filho. Valeu. E fui! Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a um trecho aqui para a gente poder falar sobre degustação. Falar sobre comida. Se você vier aqui para Paraty, um ponto bacana, isso vai focar. Aqui, ó. Restaurante da Barra. Olha lá. Olha aqui. Olha o local como é que é. Vou mostrar aqui para vocês. o primeiro peixinho aqui, ó. Show de bola. Olha o local. Cerca da nossa pousada. Inclusive, depois eu vou deixar o contato da pousada, se eu nem quiser. Aí a moto está aqui. Agora a gente vai partir ali para a praia que fica aqui em frente ao restaurante. Olha o que é o titilápio aí, ó. Da hora, né? E aqui você tem vários pratos. Porém, um detalhe. Prato feito não tem ainda. Pelo fato de algumas questões... Como é que eu posso dizer? Sim. De higiene e tudo mais, eles não liberaram ainda, mas tem uns pratos muito bons para comer. A gente acabou gastando aqui. Foi... Deu 80... 80 reais... 80... 80 reais. 80 e poucos reais que a gente comeu aqui. E foi muito bom. E... Meu... Sensacional. É fácil de localizar. Já fica... Beira de estrada. Tendimento top. Vale muito a pena vir comer aqui. Aí, agora... Eu vou encerrar aqui essa parte, porque a gente vai para a praia que eu falei. Vem comigo aí. Ó, galera, ó. Restaurante, sabor da barra, tá? Nossa pousada fica naquele sentido. Vindo para cá, sentido contrário, você vai dar a Paraty. E agora, atravessando aqui, nós temos uma praia, tá? Essa praia, segundo o rapaz aqui, né? É um local top, muito bonito para se visitar. Ele que indicou. Então, vamos lá. Tem um quiosquezinho aqui, segundo ele, para poder... Pra poder... Envelhecer alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver aqui, tem uma descida aqui. Acho que não é aqui não, Jack. Deve ser para cá, ó. Vamos ver. Já foi num outro canto. Aqui, ó. Acho que é por aqui, ou ali. Olha lá, galera, ó. Está menino lá, ó. Não sei se der esse aqui, mas tem um outro acesso aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tão tentando se achar, pessoal. Pera aí. Vou chegar até essa praia ali. Eu não sei se é por aqui. Não. Deve ser para cá. Calma aí, galera. Vou me achar aqui e já volto aí. Ó, pessoal. A gente achou. É uma entrada que vem aqui, lá da rua. Ou tem esse acesso aqui. E vem para cá. Do restaurante. Sabor da barra. E aí... Vai dar no... Quiosquezinho aqui. Então vamos? Vamos. Olha. Que legal. Com o barreirinho. Tem que ter muita... Nossa. Nossa, muito bonito. E olha isso aí, galera. Caramba. Aí sim, hein. É, basicamente como se fosse praia de pescadores, né. Aí tem um pequeno pier ali, eu acho que é isso. Pra embarcação. A garotara tá pescando. E a gente vai lá também. Olha lá. Pra quem quiser curtir aqui, ó. Kayak, tudo mais. Beber alguma coisa. Ó, já dá pra vir com o Regis. A cara da dona Nunes. Gostou? A alegria. Ó, eu vou entrar lá. Vou subir lá, ó, pra ver. Vamos lá, galera. Segue comigo. Muito legal. Mas tá bonito, né. Eu com calçado de moto. Vai fazer o quê? Ah, tem outro no Tê. Eu disse que é aqui dentro, ó. Um outro restaurante aqui dentro. Bom saber. Já temos onde vir com o Regis. Vou até perguntar até que ela se caber. O acesso, né. Então, galera. Chegou no restaurante. Você tem acesso a isso aqui, ó. Quer tomar um banho, curtir? Aí tem algumas casas aqui. Mas... Recomendo, olha. Só aqui no canal do Tom, hein. O certo seria estar com uma bermuda, tal. Porém, estamos passeando, né. Então não dá pra fazer tudo. Mas... Conforme nossos amigos chegarem... Como eu disse, iremos ficar um bom tempo aqui. Uns dois dias, né. Então vai dar pra aproveitar. Muito bem. Olha que da hora. Deixa eu ver aqui. Aí ali dá o acesso ao rio. O mar todo belo. E vamos lá. Vamos subir. Ui. Aê. Pier. Um pequeno pier. E a galera pescando. Vamos lá. Ah, eu também ia estar fazendo isso. E aí, Nones? Nones? Olha. Olha. Que show, galera. Que show. É que a gente tem condição de morar num local assim. Pode ser feliz. E aí, vai tirar uma caquinha. Olha lá, galera. Olha. Vamos lá. Vamos dar continuidade e encerrar lá em cima. Acho que ia ser até estranho. Aqui não tá acostumado, né. Subir num local. Tá vendo? Tá vendo? Ranjendo. Balançando. Mas isso aqui é flutuante, ó. Pra quem não tá acostumado. Olha que da hora. Gente, é muito estranho. Sensação de estar aqui em cima. Pra quem quase nunca ficou num barco. E aí, é pescar e se divertir. Caraca, que top. É isso aí, galera. Tem que ir pra você. Tem que ir pra você. Valeu. Se gostou, fica ligado. Deixa o seu like. E bora curtir mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL